O terror dos modinhas Primeiramente vou chegando agradecendo a Deus Que me viu lá na lama e hoje me fortaleceu Ele viu minha luta, ele viu minha batalha Pra chegar uns emocionado falar que estourou do nada Ninguém viu meu sofrimento, ninguém viu meu sufoco É fácil chamar de amigo quando eu tiver no topo Muitos vão criticar, falar pra eu desistir Pretendo alcançar e eu vou persistir Na tua esquerda 10 mil falando pra tu parar Na tua direita dois amigos vindo te apoiar O que tu faz não conta nada pra ninguém Inveja nesse mundo é a pior coisa que tem Tá conquistando, fica de bico calado As vezes a inveja pode estar do seu lado Sabe aquela meia alta que assombra na quebrada O CM passou e hoje tu não entende nada Sabe aquela meia alta que assombra na quebrada Os mandra que passou e hoje tu não entende nada Não entende nada, não entende nada O CM na baixada é o poeta da quebrada Não entende nada, não entende nada Fechado o TB Funk, DJ Ruivo na parada Não entende nada, não entende nada Fechado o TB Funk, DJ Ruivo na parada Primeiramente vou chegando agradecendo a Deus Que me viu lá na lama e hoje me fortaleceu Ele viu minha luta, ele viu minha batalha Pra chegar uns emocionado falar que estourou do nada Ninguém viu meu sofrimento, ninguém viu meu sufoco É fácil chamar de amigo quando eu tiver no topo Muitos vão criticar, falar pra eu desistir Pretendo alcançar e eu vou persistir Na tua esquerda 10 mil falando pra tu parar Na tua direita dois amigos vindo te apoiar O que tu faz não conta nada pra ninguém Inveja nesse mundo é a pior coisa que tem Tá conquistando fica de bico calado Às vezes a inveja pode estar do seu lado Sabe aquela meia alta que assombra na quebrada O CM passou e hoje tu não entende nada Sabe aquela meia alta que assombra na quebrada Os mandra que passou e hoje tu não entende nada Não entende nada, não entende nada O CM na baixada é o poeta da quebrada Não entende nada, não entende nada Fechado o TB Funk, DJ Ruivo na parada Não entende nada, não entende nada Fechado o TB Funk, DJ Ruivo na parada DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E aí E aí A CIDADE NO BRASIL